Bom, e agora do meu lado está o presidente da Câmara aqui de Orlândia, o Beia, que inclusive vai receber o troféu da área política, né, dos nomes mais lembrados pela população, como vereador e também como presidente da Câmara. Como que é receber esse troféu, Beia? É muito gratificante, né, a gente está participando de um evento desse, sendo lembrado pela população, né, pelo trabalho que a gente faz, então é um orgulho muito grande estar representando a população, trabalhando para o município, né, isso é o prêmio que a gente tem, é o pagamento que a gente tem, é ver as pessoas, né, lembrando de você, pelo trabalho que você faz, por tudo aquilo que você procura fazer para o bem do município. Então, para mim, é emocionante, é importantíssimo, para mim, particularmente, estar recebendo esse prêmio.